Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um jogo de cozinha. Ele era um modelinho daquela florzinha que a gente usou para fazer o bandou, amor perfeito. Eu fiz uma passadeira e um bandou para uma cliente e outra me pediu que eu fizesse o jogo para combinar. E também tive uma inscrita, né, que me solicitou mais peças daquele modelo para que pudesse completar o jogo da cozinha. Já que tem um bandou, então agora eu fiz os tapetinhos e vou mostrar para vocês, tá? Eu fiz dois tapetinhos desse modelo. Ele fica assim, dois iguais e fiz a passadeira. O meu tapetinho, ele tem 75 por 50 centímetros e os dois tapetes e a passadeira, ela fica com 1 metro e 45 por 55 centímetros de largura. Então, eu acho que fica bem legal. Vocês podem estar criando aí a trama, né, do próprio tapete. Não é difícil e eu quis deixar ela bem semelhante com o bandou, tá vendo? Para que possamos estar combinando uma peça com a outra, tá? Então, vamos lá, então, dar início ao nosso jogo de cozinha. Bom, a gente vai utilizar os seguintes materiais para execução. Barbante cru, na numeração 8. Eu utilizei um novelo desse fechado e mais um, só que do meu segundo, ó, sobrou esse restinho aqui, tá? Então, eu acredito que vai um rolo e meio e um pouquinho a mais que meio, tá? Então, se vocês forem fazer, procurem comprar dois para que dê para fazer o jogo, ok? E também usei, da marca Barroco, para confeccionar as folhinhas, eu usei o vermelho. Esse vermelho aqui, ó, a numeração dele é 9153. Acho que dá para vocês verem. E também utilizei o roxo na cor 9563 e também o amarelo na cor 9368. Eu tenho que ficar bem atenta com a numeração com vocês, porque às vezes eu acabo me confundindo com os números. Também utilizei o verde na cor 9392. Então, vamos lá agora para a quantidade do Barroco. O verde, eu comprei um de 400 gramas. Eu consigo fazer o biquinho do trabalho e também todas as folhas, tá? E se vocês quiserem usar o de 200 gramas, compre dois, né? Para que não possa faltar no seu trabalho. E também no restante, né? No caso, para fazer as nossas florzinhas, florzinhas, amor perfeito, que é essa daqui, ó, eu utilizei o Barroco na 200 gramas. Eu falo 200 gramas, mas é 226 metros, né? E tem o maior. Mas, assim, esse pequenininho aqui, ele dá para fazer as florzinhas tranquilo. Você acaba gastando mais é do amarelinho, né? Porque todos os miolinhos delas são amarelo. Mas, não vai mais que um novelinho desse, tá? Então, você compra um de cada, do vermelho, do roxinho e só o do verde, que eu aconselho comprar o maiorzinho. Então, tá? Vamos precisar também de, para fazer o tapete menorzinho, que é duas peças, né? Vocês vão utilizar 18 flor dessa daqui. Aí, você sempre separa, né? Divide por três, para poder fazer as cores. E para o tapete maior, você vai utilizar 36 flores, dessa daqui. Aí, você pega 36 dividido por três e vai fazer essa divisão. A mesma quantidade de amarelo, mesma quantidade de roxo e mesma quantidade de vermelho. Só dividir 36 por três, certo? E folhas também. Na passadeira, eu utilizei 24 flores, flor, perdão. E no tapete menor, eu utilizei 12 folhas, no total. Porque sempre são assim. Duas folhinhas e três flor de cada cor. Aí, você vai pregar. E para cola, eu utilizei essa cola líquida. Eu gastei, gente, três tubinhos desse para fazer toda a colagem, tá? Então, ó, aqui na minha cidade, essa cola é vendida por R$ 7,90. Então, não é cara. Ela vem 100 gramas. Eu acredito que não seja cara. Eu só não estou usando a jeans da Acrilex, que é a que eu aconselho muito, porque não tinha, tava em falta aqui na minha cidade. Então, eu tô usando essa daqui. Ela é ruim? Não, ela não é ruim. Ela é muito boa. Então, ela tem sido minha salvação aí nos meus trabalhos, quando eu não encontra cola jeans para mim estar trabalhando. Vamos usar, para trabalhar o barbante 8, a agulha número 4, ok? Então, vamos lá. Para iniciar o nosso tapete, vamos fazer, então, um nozinho, né? Assim. E vamos trabalhar um cordão com 67 correntinhas. Bom, após as minhas 67 correntinhas, eu vou fazer aqui mais três correntinhas pra virar. Então, ela ficou como se fosse um ponto alto. Introduzo a agulha e faço mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com dois, né? Iremos trabalhar, agora, 16 pontos altos, contando com essas correntinhas, né? Então, vamos lá. Completado, então, meus 16 pontos altos, irei trabalhar, agora, com uma correntinha e pular um ponto de base e fazer um ponto alto. Então, agora, eu irei fazer bloquinhos, né? Quadradinhos, na verdade, de uma correntinha e um ponto alto. Sempre pulando apenas um ponto de base. Iremos fazer aqui, no total, de 18 quadradinhos, tá? Finalizei, então, os meus 18 quadradinhos, né? Com um ponto alto e uma correntinha. E agora, eu vou trabalhar, novamente, 18 pontos altos. Então, é só você completar o restante das suas correntinhas. Se você fez a contagem certa, vai sobrar 18 pontos... 16, perdão. 16 pontos altos, que vai dar a mesma quantidade que a gente iniciou, vai ter aqui nesse lado, tá? Então, vamos lá. Pronto, fiz os meus 16 pontos altos. Só gostaria de lembrar com vocês, quando vocês forem iniciar um trabalho, que é correntinha, que você vai sempre subir, não circular, mas sempre que você vai subir pra trabalhar de assim, né? Pra cima, você sempre faça com duas correntinhas a mais. Por quê? Se acaso, você errou na contagem, e aí, você fica na dúvida, é melhor que sobre um ponto aqui. Porque aí, você não corre o risco de fazer menos pontos, e ter que desmanchar todo o seu trabalho, pra acrescentar mais correntinhas. Então, você fazendo um pouquinho a mais, depois que acontece, você apenas corta, e ele volta ao normal. Tá bom? Como que você pode tá fazendo, ó? Aí, você vem, eu fiz aqui três pontos a mais. Corto aqui, ó, com a tesoura, tirei a minha sobrinha fora, e eu apenas faço isso, ó. Pronto, tá? Agora, se eu tivesse errado a conta, e não tivesse feito este aumento, eu iria, provavelmente, ter que desmanchar todo o meu trabalho, pra adicionar a correntinha que ficou faltando, tá bom? É uma dica aí, pra vocês estarem fazendo, quando forem trabalhos assim, não circulares, e sim de subir pra cima, ok? Bom, finalizada, então, essa primeira carreira, vamos pra segunda. Vamos fazer as três correntinhas, virar o trabalho, e vamos preencher esses 16 pontos altos, ponto sobre ponto, sem correntinha nenhuma. E quando você chegar no seu bloquinho, você vai repetir a mesma coisa também. Então, ficaremos com duas carreirinhas exatamente iguais. Tanto a mesma quantidade de pontos altos, e mesma quantidade de bloquinho. Vamos lá, então? Completei aqui minhas duas carreirinhas iguais, né? Agora, vamos, então, subir três correntinhas. Lembrando que aqui, a gente também fez um ponto alto em cima, tá? E vamos virar o trabalho. E contando com essa correntinha, vamos fazer oito pontos. Então, ficaremos com as três correntinhas e mais sete pontos. No total, vai dar oito pontos. Cinco, seis, sete, oito. Dois, quatro, seis, oito. Agora, a gente vai começar a trabalhar os bloquinhos antes, né? Antes da parte onde a gente tava fazendo. Iremos ficar aqui no total de quatro bloquinhos em cima desses pontos altos. Vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto de base, e no próximo, fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Tá vendo? A gente iniciou o nosso bloquinho, né? Os nossos quadradinhos antes da carreira anterior, que são no total de quatro. Então, iremos completar essa carreira com quadradinhos, com bloquinhos, até chegar aqui, que vamos completar os oito restantes, né? Com oito pontos altos. Então, ficaremos com oito pontos altos no início, e oito pontos altos lá no final. Vamos fazer 26 quadradinhos. Após ter feito os 26 quadradinhos, você faça o restante, que serão oito pontos altos aqui no final da carreira, ok? Completei, então, os meus 24 quadradinhos. E agora, vou completar o restante, que vai dar no total de oito pontos altos. Dois, quatro, cinco, seis, sete, e o último aqui nas três correntinhas, oito. Vou subir três correntinhas, virar o trabalho, e vou trabalhar novamente oito pontos altos. Sete pontos altos, né? Oito com as três correntinhas. E vamos repetir a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Então, a gente fez oito pontos altos, 26 correntinhas, e aqui no final, mais oito pontos altos. Essa carreira que iniciamos agora, será a repetição da carreira anterior. Mesma coisa, tá bom? Os oito pontos altos e os 26 quadradinhos. Então, vamos dar continuidade a essa carreira. E eu volto com vocês pra iniciar a próxima. Finalizei, repeti, né? Fiz as duas carreirinhas iguais. Você pode ver que são, ó, duas iguais e duas iguais, tá? Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos subir as três correntinhas, virar o trabalho, e vamos trabalhar aqui, três correntinhas, mais três pontos altos. Ficaremos no total de quatro pontos. Certo? Vamos fazer uma correntinha de espaço, pular um ponto de base, e no próximo, fazer um ponto alto. E aqui, no próximo, também. Então, já começamos a aumentar os nossos bloquinhos novamente. Aqui, a gente fez por quatro vezes, e aqui, a gente veio com duas vezes. Diminuindo, então, a quantidade de ponto alto aqui no lado, né? Na lateral do nosso tapete. Então, fizemos quatro pontos de base, e vamos trabalhar, então, 30 quadradinhos de uma corrente e um ponto alto. Então, é só você fazer os 30 quadradinhos, e lá no final, iremos finalizar com quatro pontos altos de base. Bom, estou chegando aqui já, pra fazer a diminuição, né? Vou fazer mais dois quadradinhos. Aqui é o meu 29 quadradinho. E agora, o 30. Completei, então, 30 bloquinhos de quadradinho. E agora, eu vou finalizar com quatro pontos altos aqui no final. Eu fiz dois. Faço mais um. Pronto, finalizei com quatro. Irei subir, uma, duas, três, e virar o trabalho. Agora, eu irei repetir a mesma coisa, que a gente andou, a gente fez nessa última carreira. São quatro pontos. Assim, né? E vamos dar continuidade com o quadradinho. Iremos fazer essa carreira igual por cinco vezes. Então, ó, vocês podem ver. Já fizemos uma, e estamos agora na segunda. Iremos fazer esses quatro pontos no início. Três correntinhas, três pontos altos. Vamos caminhar com 30 bloquinhos, né? 30 quadradinhos. Fazer os quatro pontos aqui no final. Subir as três correntinhas e voltar. Por cinco vezes. Então, agora, já estamos na segunda. Vamos fazer a terceira, a quarta e a quinta exatamente iguais, ok? Vou fazer a minha e já volto com vocês. Finalizando, então, aqui a minha quinta carreira. Onde eu pedi pra que vocês repetissem. Então, aqui temos uma, duas, três, quatro, e a quinta agora, que é igual às carreiras anteriores. Então, eu terminei aqui o meu 30 quadradinho, e vou completar com quatro pontos altos. Pronto. Tá feita, então, as minhas cinco carreirinhas iguais. Vou subir as três correntinhas, virar o trabalho. Agora, iremos trabalhar um pouquinho diferente dessas cinco carreiras que fizemos. Vamos voltar a repetir esta carreira. Aqui, a gente diminuiu de baixo pra cima. Agora, vamos começar a aumentar. Fizemos aqui quatro pontos altos. Vamos repetir agora os oito. Como iremos fazer? As três correntinhas. E oito pontos altos. Ponto sobre ponto. Fizemos, então, aqui os quatro pontos. Vamos entrar aqui na correntinha, ó, e fazer um ponto alto. Um ponto alto aqui. Novamente, na correntinha. No ponto alto. Opa, eu fiz a mais. Termina aqui. São oito, né? Então, ficamos, ó, com dois, quatro, seis, oito pontos. Agora, vamos continuar com a nossa telinha, né? Fazendo os nossos quadradinhos. Aqui nessa carreira, a gente fez duas vezes, oito pontos, e fizemos vinte e seis quadradinhos. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Oito pontos, vinte e seis quadradinhos. E quando chegar aqui, vamos fazer oito pontos também, igual fizemos nessas duas carreiras, tá? E será também por duas vezes. A gente vai repetir esse desenho aqui novamente. Gente, então, vou completar o meu e já volto com vocês. Fiz, então, meus vinte e seis quadradinhos. E agora, eu vou iniciar o meu, meus oito pontos altos. Então, ficou aqui, né? Dois quadradinhos sem fazer, que é onde eu vou iniciar os oito pontos altos. Eu já fiz um, agora eu fiz o segundo, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou subir as três correntinhas. E agora, vamos iniciar novamente a outra carreira, que será igual a essa. Repetindo a mesma coisa. Três correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, e quadradinho aonde é os quadradinhos. Até aqui, você faça os seus oito pontos. Depois, complete novamente os vinte e seis quadrados, oito pontos aqui. E aí, vamos iniciar uma outra nova carreira. Completei todinha aqui a minha carreira. Duas carreiras iguais, né? Chegando aqui, eu fiz as três correntinhas. Vou trabalhar agora a próxima carreira. Fizemos aqui, então, oito pontos por duas carreiras iguais. Iguais fizemos aqui no início. E antes dele, a gente fez dezesseis pontos altos. Agora, a gente vai repetir essa parte. Que se eu mostrar pra vocês aqui no outro tapete que tá pronto, vocês podem visualizar melhor. Tá vendo? Aqui, ó, temos um desenho. Então, ele começa diminuindo, caminhou as cinco carreirinhas. Eita, é difícil hoje. As cinco carreirinhas. E depois, ele já começou a ir aumentando, tá vendo? E aumentando. Então, aqui nessa parte... Acho que dá pra vocês verem melhor, tipo, o desenho que ele vai formando. Aqui, são quatro carreiras iguais. No início, fizemos duas carreiras. Tá vendo que aqui tem uma carreira de ponto alto? Essa carreira, gente, eu fiz ela por último. Tá até do avesso o tapete. Eu fiz ela por último, depois que o meu trabalho tá pronto. Porque eu não queria que a ponta, uma ficasse maior. Geralmente, quando eu começo a carreira logo com ponto alto inteira, fica muito estranho o tapete. Então, eu finalizo por último essa parte, tá? Então, estamos aqui. Vamos fazer, então, essas quatro carreiras iguais de 16 pontos altos. E 26 bloquinhos. Perdão, 18 quadradinhos. A única diferença dessa pra essa, que iniciamos somente com duas. E quando a gente for terminar o tapete, também será somente duas. E quando for no meio do tapete, serão quatro carreiras, tá? Então, vamos lá. Subi, então, aqui as três correntinhas. Vou trabalhar os meus 16 pontos altos. Um. Completando agora aqui oito. Certo? Pra que dê 16, eu preciso fazer mais, né? Então, ó, entra aqui nesse quadradinho. Eu vou preencher por quatro quadradinhos. Aonde é corrente, eu pego aqui no meio da corrente. E aonde é ponto alto, eu faço ponto alto mesmo. Por quatro quadradinhos. Que vai dar no total de 16. Pronto. 16 pontos. Pra vocês não ter dúvida, ó. Vocês sempre olham, tá vendo, ó? Eles ficam sempre alinhadinho. Quando você tem que fazer somente oito pontos altos, ó. Você tá vendo, ó? Ele fica alinhado na mesma direção. E os de 16 também fica na mesma direção. Agora, você vai completar os seus 18 quadradinhos normal. Apenas 18. E depois, preencher o restante com os 16 pontos altos. Do mesmo jeitinho que você fez aqui. Então, essa carreira, ela será repetida por quatro vezes. Fazemos aqui a primeira. Vamos fazer, então, depois, mais três vezes. Ela fica um pouco maior da do início. Mas, é o modelinho do tapete. E ele não é difícil, né? Como as meninas me pediram que fizessem a videoaula de uma coisa fácil. Pra quem é iniciante. Então, é bem facinho. Não é difícil de fazer. Outra coisa também, gente. Se vocês tiverem dificuldade aí com agulha. O ponto de vocês forem muito apertado. Pode deformar o tapete. Então, vocês podem tá trocando agulha por um número maior. E testando sempre. Eu recebo muitas perguntas. Do pessoal. Nas mensagens, né? Sobre isso. Você sempre tem que tá testando a agulha. Pra ver qual fica melhor pra vocês trabalharem. E também, às vezes, tem tipo de marca de agulha que não bate com o fio do barbante. Fica difícil de trabalhar. Tem tudo isso. Então, com o tempo, vocês vão pegando prática. Vai vendo, né? O que que dá pra melhorar. O que que dá pra mudar. É bem com calma. A gente vai fazendo aos poucos. Bom, completei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito quadradinhos. E vou fazer aqui, meus dezesseis, dezesseis pontos altos. Até eu chegar aqui. Chegando aqui, subi as três correntinhas, viro o trabalho e volto repetindo novamente essa mesma carreira. Dezesseis pontos altos e dezoito quadradinhos aonde é quadradinho, tá? Bom, completei as minhas duas carreiras iguais, que tem os dezesseis pontos altos e dezoito bloquinhos. Agora, gente, o que que acontece aqui? Quando a gente iniciou, fizemos a mesma coisa que estamos fazendo agora. Começamos com os dezesseis pontos altos e os dezoito bloquinhos. Então, você vai automaticamente começar tudo de novo. Aqui, ó, terminando aqui, que é onde paramos, iremos iniciar os oito pontos altos e aqui, trinta, vinte e seis quadradinhos. Fazemos duas vezes, depois fazemos aqui, quatro pontos de base e trinta quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, voltamos a diminuir. Oito pontos altos por duas carreirinhas. E depois, dezesseis pontos altos por quatro carreiras. Como que você vai ver agora, ó? Aqui no meu tapete pronto, já consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui, iniciamos duas vezes cada carreira. E aqui, cinco vezes. E aqui, duas vezes. Somente o maior, que foram feitos quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. E aí, começa a diminuir novamente. Pro meu tapete, eu fiz com setenta e cinco centímetros. Então, completos eu fiz um, sem contar o primeiro desenho que tá pela metade. Eu fiz um e dois completos. E aqui no final, eu já fiz o último pela metade. Então, ele ficou com setenta e cinco centímetros. E cinquenta de largura, tá? Então, agora, é só vocês completar o de vocês. Fazendo. Se vocês quiserem maior, acrescente mais um desenho desse. Que aí, fica do tamanho desejado que vocês gostariam que ficasse, tá? Agora, é só repetir esse desenho por quantas vezes vocês quiserem. Que aqui é onde vai ser a nossa pregação das nossas florzinhas. Eu vou terminar o meu. Quando eu chegar lá em cima, né? Que é bem aqui nessa parte. Quando eu chegar aqui. Eu volto com vocês pra gente aprender a dar o acabamento de ponto alto. E depois, as carreirinhas de ponto baixo e a de biquinho, tá? Vamos lá, então? Bom, gente. Completei todo o meu tapete. Fiz ele todo. Igual eu expliquei pra vocês. Fui repetindo o desenho, né? Após finalizar, paramos aqui. Com essas duas carreiras iguais, eu comecei novamente. Repetindo as duas. E formando todo esse... Esse caminho aqui. Ok? Ele fica com 75 centímetros. Acho que foi isso que eu falei pra vocês, né? Vou tá averiguando ali. Se vocês escutarem algum som estranho, gente. Vocês me desculpem, mas um abençoado parou o carro aqui na frente da minha casa. Carro de som de... Tocando música de funk. Bom, tomara que ele saia logo, né? Bom, pra gente continuar. Agora, a última carreira será uma carreira de ponto alto. Vamos subir aqui, ó. Paramos com duas fileiras iguais. Igual a gente iniciou. Então, agora, vamos finalizar com uma carreira normal. Subimos três correntinhas e trabalhamos ponto alto dentro de cada ponto alto. Vou fazer o meu até chegar aqui. E volto pra mostrar como fazemos aqui na telinha pra você. Chegando, então, aqui na telinha... Nossa, só agora eu percebi que eu tô com a agulha errada, gente. Desculpa aí. Minha agulha é quatro. Chegamos aqui, então, ó. Vamos fazer ponto alto mesma coisa. Pegamos aqui dentro da correntinha e fazemos um ponto alto. E aonde é ponto alto, a gente faz um ponto em cima dele. E vamos completar essa carreira todinha, assim, somente com pontos altos, ok? Finalizei, então, a minha carreirinha de pontos altos. Agora, eu vou arrematar aqui o fio. E com esse mesmo fio, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo lá no começo, aonde iniciamos, ó. Aqui no comecinho, a gente começou com as correntinhas. Então, agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo pra ficar igual a nossa última carreira de cima. Porque eu faço assim. É... Quando... Se eu começo direto aqui com os pontos altos, ele fica aberto, sabe? Eu não sei se vocês têm uma ideia. Se acontece com vocês. Comigo, acontece. Quando você tá fazendo um tapete, aqui fica grande, e ele começa a fazer assim, a diminuir aqui, e fica aquela parte do bico, assim, enorme. Então, é por isso que eu optei pra fazer no final. Que aí, eu faço bem apertadinho, pra que não fique maior do que o restante do tapete. Então, você vai trabalhar ponto sobre ponto, do mesmo jeito, até o finalzinho da carreira. Eu aqui, já tô escondendo meus pontos altos. Ó o caminhão. Aí, ele vai ficando assim, ó. Fica um de ponta cabeça, né? E um em pé. Mas, isso não tem problema. Não vai vogar nada no seu tapete. Quase não dá pra perceber, tá? Só você fazer, então, ponto alto sobre ponto alto, até o finalzinho da sua carreira. Olhando bem, você vê, ó, que tem aqui essas alcinhas. É só você entrar dentro delas pra fazer o ponto alto. Certo? Finalizei, então, a minha última carreirinha de pontos altos. E sem arrematar o fio, agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo em todo o meu tapete. Pra iniciar aqui, eu faço uma correntinha pra virar. E entro já aqui dentro do meu espaço e faço dois pontos baixos. Sem correntinha nenhuma, eu sempre vou nos espaços, ó. E acrescento dois pontos baixos. Carreirinha por carreirinha. Tá vendo? É bem simples. Pra nossa carreirinha de ponto baixo, não é necessário fazer correntinha. E eu também não introduzo aqui, ó, no meio dos pontos. Mas, se você achar que fica melhor, pode fazer também, tá? Eu apenas vou seguindo assim, por toda a volta do meu tapete. Quando eu chegar na lateral, eu vou na lateral assim, né? Nessa parte de pontos baixos, eu faço ponto baixo sobre cada ponto, sem pular nenhum, tá bom? Vou concluir o meu e já volto com você. Finalizei, então, uma lateral já com a carreirinha de pontos baixos. Vou fazer uma correntinha pra virar. Vou entrar no meu primeiro ponto alto aqui, ó. E já faço um ponto baixo, né? E vou trabalhando dentro de cada ponto, um ponto baixo. E já tô escondendo até o meu fiozinho, ó, que ficou. E assim, vamos trabalhar toda a volta do nosso tapete, ok? Finalizada, então, toda a minha carreirinha de ponto baixo, os quatro lados do tapete. Agora, iremos iniciar a carreirinha de ponto picô com o nosso fio verde, tá? Eu vou iniciar bem aqui na lateral, pra que vocês possam estar vendo, né, como que faz. Então, eu introduzo a agulha aqui, em qualquer ponto que você quiser iniciar. Eu vou começar aqui pelo ladinho, pra que vocês possam ver que não tem diferença nem na lateral e nem no outro lado do tapete. Vamos fazer um ponto baixo, dois pontos baixos e três pontos baixos. Fazemos três correntinhas. Pegamos essas duas alcinhas aqui, passamos o fio e fazemos um ponto picô. Vamos pular um ponto baixo de base, entramos no próximo. E repetimos, três pontos baixos, ponto sobre ponto, tá vendo? Sempre vou pular um, quando eu faço um picô. Novamente, eu faço aqui, três correntinhas, um ponto picô. E aqui no próximo, porque é canto, eu não pulo nenhum. Eu apenas entro no próximo e faço um ponto baixo. Mas, agora que eu vou trabalhar em linha reta, eu sempre vou pular um espacinho, após eu fazer o picô. Não é difícil, é um biquinho bem fácil. E ele é feito assim, pra fazer par com o bandô, né? O bandô amor perfeito. E assim, vamos dar a volta em todo o tapete, dando esse acabamento bem simples, mas que fica bem bonitinho. Então, eu vou terminar o meu e já volto com vocês. Bom, meninas, eu já tô pegando aqui o meu tapete pronto. Vou abrir ele aqui, tá meio amassadinho, porque tá dobrado, né? Mas, ele tá todo trabalhado já no ponto baixo e o ponto picô no verde. E agora, eu vou iniciar a pregação das florzinhas. Eu já tenho aqui um pouco das minhas flores prontas, que é amarelo, o roxo e o vermelhinho também, tá? Então, vocês vão estar usando o fio barroco pra execução das flores do tapete. Se você quiser usar em duna, pode ser também, tá? Eu prefiro a barroco, que é pra ficar bem... Não ficar muito... Como é que eu vou explicar? Pra ficar uniforme, né? O tamanho da flor com o tapete. Bom, gente, agora eu já vou dar a iniciar a pregação da minha florzinha. Ela vai ficar bem em cima do desenho. Eu vou retirar, pra vocês possam estar vendo, ó. Lembra aquele espaço que ficou, que a gente repetiu cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Iremos trabalhar, então, a colagem aqui em cima. Você pode contar, ó, uma, duas, e a pontinha aqui, assim, na metade da terceira carreira. E aí, vai dar certo de você colar essa aqui também, que vai ficar no mesma distância uma da outra. E a amarelinha no meio, tá? Então, eu vou usar a cola de silicone. Opa! E vou passar entre a minha florzinha. Eu capricho na cola, tá? Eu também não passo até aqui na pontinha. Só passo na parte central. Aqui, porque eu quero que fique com a beiradinha das pétalas sobressaindo. Pronto. Pingo, um pouquinho de cola aqui. Aí. Bom, eu não vou limpar, porque eu vou colar em cima, né? E aí, ó, eu só acho aqui certinho o local. E pressiono. Pressiono bem. E vou fazer assim, com todas as minhas flores. Passo aqui no meio, já colando todo aquele fiozinho de arremate. Que eu deixei quando eu fiz a flor. Nas pétalas. E capricho bem, pra que depois não solte, tá? Tô enrolando aqui, porque essa cola, ela faz um fio, sabe? Quando a gente puxa. Posiciono a flor. Certinho. Pressiona por alguns segundos, né? Venho com a próxima. Posiciono em cima. Posiciono em cima. Aperto. E agora, eu vou pra minha folha. Também ensinei a fazer lá no vídeo, né? Flor pra aplicação Amor Perfeito. Eu ensinei a folha e a florzinha, tá? Só vocês entrarem aí nos vídeos. Quem já acompanha o canal, já sabe que tem. Quem não sabe, é só entrar em vídeos e procurar lá. Florzinha pra aplicação Amor Perfeito. Passado a cola. Vou posicionar a minha folha aqui. E só pressionar. Feito isso, eu repito a mesma coisa com a minha outra flor. E vou colar aqui também. Então, enquanto isso, eu deixando essa daqui secando, eu coloco um livro em cima. Deixo pesando bem. E vou trabalhando as outras aplicações no restante do tapete. Tá? É só ir pregando assim. Sempre nesse intervalo que a gente fez. A gente coloca as três florzinhas aqui. E ele vai, enquanto a gente vai fazendo as outras, esses aqui vão secando, tá? Eu vou terminar de fazer a colagem do meu. E já volto com vocês, mostrando como que ele ficou, tá bom? Bom, meninas, finalizei toda a colagem do meu tapete. Colei todas as florzinhas, ó. E ele ficou com aproximadamente 75 centímetros de comprimento e 50 de largura, tá? Esse é o tamanho do nosso tapetinho, ó. E ele vai ficando assim. Colei todas as florzinhas, aqui tá o lado avesso. Dá pra vocês verem que não ficou nada, né? Nenhum tipo de rebarba, nada. Então, assim, é o nosso tapetinho, tá? Então, agora, eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão dar início à passadeira, que é um pouquinho maior que esse, tá bom? A minha passadeira, ela ficou com 1,75 por 55 centímetros de largura. Ela é um pouquinho maior que o nosso tapetinho. Tá vendo? É pouquinha coisa de diferença na lateral, tá? Mas eu quis fazer ela um pouquinho maior. Porque já que é uma passadeira, né? E ela ficou bem comprida. E ela ficou bem comprida. Acho que dá pra vocês verem um pouco. Bem comprida. Então, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai tá iniciando aqui, pra que possamos estar dando o início à passadeira. Pra iniciar, então, a nossa passadeira, a gente vai fazer um nozinho e com o fio 8, vamos fazer 77 correntinhas, pra que possamos voltar trabalhando em cima dela. Completado, então, as minhas 77 correntinhas. Vou segurar aqui, ó, no meu penúltimo ponto, e vou acrescentar mais uma, duas correntinhas. E introduzo a agulha nele, e faço um ponto alto. Então, aqui, a gente vai preencher esses espaços. Cada ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Por exatamente 16 pontos. Então, contando com as nossas correntinhas, vamos ficar com 16 pontos dentro da agulha. O início desse trabalho, é mesmo a coisa do tapete. Eu não vou precisar fazer ele completo aqui com vocês. Só vou iniciar o comecinho, que é a quantidade que muda no comecinho. E você vai seguir a mesma sequência que fizemos o tapetinho menor. Tá? Não muda nada. Você vai repetir a mesma quantidade de carreira. A única diferença é que vamos trabalhar mais motivos, né? Mais desenhos nele, pra que ele chegue no comprimento desejado. E se você quiser fazer menor, só você ir medindo o seu trabalho. Quando ele chegar naquele tamanho bom, você para. Vamos contar, então. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mais um 16. Fiz meus 16 pontos, contando com as três correntinhas. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, entro no próximo, e faço um ponto alto. E assim por diante, eu vou estar fazendo os meus quadradinhos, né? Então, no total, eu vou fazer 23 quadradinhos, com uma corrente de espaço, e um ponto alto no próximo ponto, tá? Completei meus 26 quadradinhos, e agora, eu vou seguir o restante, com um ponto alto em cada ponto de base, que vai ficar no total de 16, igual quando a gente iniciou, no comecinho. Vou completar o meu aqui, e já volto com vocês. fiz, então, aqui, meus 16 pontos. Sobrou uma, porque eu sempre deixo uma sobrando, pra que o meu trabalho não falte, né? Que depois, eu só, eu tá arrematando aqui. Eu vou subir as três correntinhas, e voltar a trabalhar em cima dos meus pontos altos. Novamente, eu vou trabalhar 16 pontos altos. E depois, quando eu chegar no bloquinho, eu também vou repetir o mesmo. Então, agora, é só vocês seguirem a mesma coisa que fizemos no tapete menor, e fazer até o comprimento desejado, que vocês gostariam que ficasse. Tá vendo? Esse é o início. Agora, eu quero mostrar pra vocês aqui. Na minha passadeira, eu iniciei por aqui, repeti o mesmo processo do tapete menor. A única diferença é que ele aumentou os quadradinhos aqui no meio, tá? Foi por isso que mudou um pouquinho. E o comprimento. Temos esses desenhos que a gente veio fazendo, né? Como se fosse um triângulo. Você repete a quantidade que vocês quiserem, que nesse intervalo daqueles bloquinhos aqui, que a gente repetiu cinco vezes, é onde será pregado todas as nossas florzinhas, que é bem em cima. Igual eu expliquei vocês na colagem do tapete menor. Terminando, você faça uma carreira de ponto baixo aqui aonde iniciamos, tá? Que no caso aqui, ó, a gente iniciou com a... Primeiro com a carreira de quadradinhos. Depois que você fizer todo o trabalho, você faça uma de ponto alto aqui. Pegando sempre essa alcinha aqui, tá? Pra que seu trabalho não fique torto, que ele não fique aberto demais, tá bom? E pra finalizar também, você vai fazer os pontos baixos e depois o acabamento com o verde. Exatamente igual o tapetinho menor. Ok? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido como é que faz. Desculpa se eu falei muito, porque eu falo mesmo. E eu espero que vocês consigam fazer. E quando puderem, me marquem, me mostrem o trabalho, que eu fico muito feliz de ver. É um retorno muito bom saber o que você tá passando. Existem pessoas que estão fazendo e estão gostando. Eu fico muito feliz que a gente sabe que não é um tempo perdido estar aqui gravando. Às vezes a gente acha Ai, tô perdendo tempo. Porque tem muitas pessoas que não acham legal o nosso trabalho. Que ao invés de curtir, elas vão lá e clicam no joinha pra baixo. Sempre tem essas pessoas. Mas eu não vou olhar pra isso. Eu vou olhar sempre pra vocês. Que estão sempre aí esperando novidade. E que gostam do meu trabalho. Um grande beijo. E fiquem com Deus, tá bom?